Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo ótimo, tudo azul, tudo mil maravilhinho e é nóis na vida! Hoje o que a gente vai fazer? A gente vai fazer esta bordezinha aqui pra criança, tá gente? É de plástico, bem simples e rapidinha pra fazer, tá? Daí aqui no caso eu tô montando o kitzinho pra criança e aí eu vou te dar algumas dicas do que você pode pôr dentro ou não pôr nada também, tá? Então, vamos lá, eu vou mostrar um molde pra vocês, o molde é este daqui, tá? Aqui, então o molde, ele você vai cortar duas vezes o corpinho, aí você vai cortar uma vez a alça de 70 por 4, tá? E duas, que é pro acabamentinho aqui em cima, de 17 por 4, que já tá, essa daqui já tá sobrando um pouquinho pra dar pro acabamento, tá? E o molde já tá no tamanho exato, tá? Aqui eu coloquei umas medidinhas, 15 por 6, 15 e meio, 19 e 8, porque tem algumas meninas que preferem com medida, tá? Mas aí o molde vai estar em PDF, aí é só vocês imprimir que vai sair o tamanho original, tá bom? Então, eu cortei aqui o plástico, tá? Com a aberturinha aqui, eu fui colar, mas não dá certo, sabe? Eu fui fazer com ferrinho de sola, mas não deu certo não, então não vai costurar mesmo Aí eu cortei duas vezes no plástico Aqui eu tô usando essa tirinha com girassol Girassol E esses dois Então, pronto, nós vamos começar, então, sem muitas delongas, com a metodologia do próprio prazo da vida E vão que vão Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai passar uma costurinha aqui, ó Fechando as preguinhas pra ele ficar bem bonitinho, tá? Aí nós pegamos aqui, a nossa querida amiga Mãe, né? Tá? Eu fui no ferro de sola, mas não deu certo não, gente, não virou Como diz o meu irmão, não virou Ó Aí você passa a costura, dá mais lucro, né, gente? Tem que sofrer, né? Ó Aí você passa e você vai fazer nas quatro, tá, gente? Aí, galera, passei a costura, aquela balança mais não cai, tá? Bom, passei a costurinha aqui, fechei minha preguinha Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o acabamentinho em cima Então, você vai pegar a sua tira Eu vou colocar aqui, tá? Eu sempre coloco duas vezes pra mim virar pro direito, tá? Mas daí fica do gosto aí de vocês, tá? E aí a gente vai passar um pezinho de máquina Ó Aqui Aí a gente vem aqui, ó Faz essa viradinha aqui Assim, né? Ó Aqui assim O bom é que dá pra ver do outro lado, né? Aí vira aqui Acerta bem assim Se for passar o ferrinho, toma cuidado que tem plástico Daí o plástico e ferro não combinam Mas tudo bem Vai na fé Ó Aí você vai virar aqui E vai passar A costurinha aqui Acerta aqui Pra não ficar Ó Aí você vem aqui Aí a linha arrebenta O que que você faz? Separa e põe a linha de novo, né? Aí, galera Coloquei esse daqui, tá? E já coloquei o outro também, tá? Bom Feito isso O que que a gente vai fazer? A gente vai ver aqui, ó Aqui é o avesso E esse é o avesso Então você vai colocar a avesso com a avesso Porque ele já Ele não tem que desvirar nada, tá? Então ele já vai ficar assim Aí você vai E acerta ele aqui Pra dar pra você costurar A A tirinha, tá? Então a gente vem aqui Arruma bem bonitinho Tá? E coloca esse Prendedorzinho aqui Tá? Aqui Porque sabe como que é, né? Ele gosta de dar uma escapadinha, né? Aí a gente já faz assim Daí ele já fica tudo certinho aqui Tá? Bom Feito isso O que que a gente vai fazer? A gente vai vir com a nossa tira Tá? Você vai virar a pontinha aqui, né? Pra depois dar o acabamento Pra não ficar sem acabamento E você vai colocar aqui E vai costurando aqui, ó Vai dando a volta Se você quiser cortar a alça Envezado Pode ser, tá, gente? Mas eu corto reta mesmo, tá? Porque nós é dessa Mas não tem Mas vai nascer Mas é uma pessoa de muita fé, gente Bom Aí você põe aqui Tá? E aí você vai costurando Só certifica pra ver se os dois Tá tudo certo, né? Tá tudo certo Que na ideia é essa, né? Não consegue Bom Aí você vem aqui, ó E é bem simples Você vai costurando Nessa parte aqui, gente Não precisa correr não, tá? Vai devagar O cliente espera E aí você vai dando A volta toda, tá? Na verdade Não é a volta toda, né? A gente vai vir até aqui Tá? E aí o que que acontece? Você vai dar um arremate aqui Aí você vai vir com essa outra ponta E vai acertar ele aqui Passando, né? Um pouco aqui Tá? Aí você coloca o alfinetinho aqui Vem aqui acertando ela aqui Aqui Tá? E aí você retoma a costura aqui, tá? Essa parte aqui não precisa, né? Não vai haver necessidade Daí você vem Coloca ela aqui de volta Tá? E dá sequência aqui na costura Tá? Beleza Agora a gente vai e tira Esse plástico aqui Que ficou a mais Pra depois não atrapalhar Na hora de dar o acabamento Bom Feito isso Tirei as rebarbas, né? Agora a gente vai pegar Vai virar ele aqui assim Vai acertando E vai passando A costura aqui, ó Vai bem devagarzinho Aí aqui Como ele vai ficar mais arquinho Eu gosto de passar no zigue-zague Que eu acho que o zigue-zague Fica um pouco melhor, tá? Por conta das Das curvinhas Aqui, ó Aí é só você ir passando A costura aqui Vamos lá Bota no zigue-zague, minha filha E bora lá, né? Veja Ó Aí você vai acertando aqui E aí eu pego essa parte aqui Daí essa parte fica um pouco mais fácil, né? Tecido sem nada Hum E vamos chegar ao outro lado aqui, ó. O bom, né, de que essa bolsinha, ela é rapidinha de fazer. Vocês podem também fazer quadradinha, caso quiser facilitar mais aí, né? Na verdade, a gente aqui dá ideia, né? Depois vocês aprimoram as ideias, né? Vamos lá. E tá quase pronto. Pronto, gente. A bolsinha praticamente está pronta. Esse aqui não precisa. Ó, e cá ficou. Tá? Esse aqui ele deixa meio manjurinho, né? Pra ficar meio gordinho. E aqui. Agora a gente vai colocar o quê? Um lacinho, né? Vou pegar aqui um lacinho. O pedaço de pano de tecido pode ser qualquer tamanho, tá? Não tem tamanho certo. Aí a gente faz aquela famosa fronhinha, né? Que é assim, assim. E passa uma costura aqui e uma costura aqui, tá? Então, bora lá. Bom, aqui ficou o meu lacinho, né? Aí aqui a gente vai e faz aqui o franzidinho, né? Como que eu tô com preguiça de pegar a maquininha, então vai na agulha mesmo, né? Acha a metade. Vamos embora fazer um lacinho aqui. Porque o meu lacinho não é faz na mão, né? É o mínimo. Ó. Aí a gente dobra, dobra. E aqui. Corta o excesso. E aí a gente já coloca a fitinha. Também não precisa ser uma fitinha tão grande, né? Pode ser um pouquinho menor, né? Precisa girar assim também, né? Aí eu venho aqui, ó. E dou uns pontinhos aqui assim. E aqui. Tá? Aí a gente vem e tira o excesso aqui da... O terrinho aqui. E o lacinho ficou assim. E aí é só você costurar ele aqui. Ou você pode colar, tá? Que no caso eu vou costurar. Aí, galera. E esse é o final da nossa bolsinha, tá? É simples. Bem simplesinha mesmo. Que ela serve até pra você dar de lembrancinha de aniversário. Aí vocês podem fazer assim, né? No caso eu tô fazendo pra boneca. Vocês podem fazer um kitzinho. E colocar esse aqui, que é uma fraldinha de boneca. Você pode pôr a fraldinha de boneca. Você pode pôr aquele prendedor de chupeta. Tá? Ou você pode fazer assim, ó. Eu coloquei aqui a tiarinha, né? Aí a toalhinha. De boca. E o macacãozinho. Que esse daqui a gente já aprendeu a fazer aqui no canal. Tá? Aí essa foi a dicasinha. Tá, gente? E aí vocês usam a imaginação. Vocês podem fazer maior, podem fazer menor. E aí fica do gosto. Tá bom, gente? Então, um super beijo. Porque esse vídeo já ficou muito longo. Tá? E se você gostou, deixa aquele joinha. Para aquela força básica. Para nós que ainda tá precisado. Tá? Se você gostou bastante desse, deixa o seu joinha. E você compartilha. Para que mais pessoas possam ver esse vídeo. Tá? Compartilha para aquela sua parente. Que parece a Sônia Abrão. Tá? Já tá de bom tamanho. Beleza? Beijo, gente. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.